Tu nasceste para tirar fotografias. Certeza que queres ser jogadora de futebol. Uma certeza que começou desde pequena. Maria Leitão não esperou crescer para sonhar grande. Desde os primeiros chutos, nos intervalos da escola, a paixão pelo futebol tornou-se uma certeza. Agora, aos 15 anos, dá um passo importante ao assinar o contrato de formação sub-19 com o Sporting Clube Portugal. Começou na escola, jogava nos recreios. Depois entrei para um clube de futsal, que era do meu colégio, sempre gostei muito de jogar. Joguei três anos de futsal antes de ingressar no futebol, no Sporting. Depois de três anos do futsal, fui três anos no futebol, no Sporting e gosto muito de jogar. A jogadora agradece esta oportunidade e promete levar o nome do clube verde e branco sem nunca, claro, esquecer a importância da família. Estou muito grata pela confiança. É uma aposta no meu trabalho, que vou continuar a trabalhar todos os dias para alcançar os objetivos que são propostos. O Sporting tem confiança que eu possa atingir patamares elevados e tenho muito orgulho nisso e agradeço imenso à minha família por dar o suporte necessário para que chegue dentro de campo e dê tudo pelo Sporting. A Leoa tem grandes objetivos. Evidenciou as qualidades dentro de campo e ainda referiu a inspiração na equipa A. O meu objetivo, claro, é chegar à equipa principal e vou dar tudo por isso. Eu tenho várias capacidades, mas uma das que mais sobressai é a velocidade e como eu também sou pé esquerdo, muitas pessoas não têm o pé esquerdo e a velocidade, então gosto muito de usar isso para fintar, é na velocidade. Gosto bastante de ver a Olivia Smith a jogar, tem habilidades que eu também gosto muito de ver, a velocidade, a finta, gosto muito também. No percurso, Maria sabe o que significa vestir as cores leoninas, conhece cada sacrifício para chegar onde está e é com essa mesma determinação que enfrenta os desafios que se apresentam para alcançar os mais altos patamares. Prometo esforço, dedicação, devoção e glória, como sempre, e vou dar tudo, treino, jogos, e continuar juntos a alcançarmos os nossos objetivos. Maria Leitão, 15 anos, joga na Sub-19 do Sporting Clube Portugal. Mais uma jogadora a rugir como uma verdadeira leoa. Vamos!